Oi pessoal, Thiago Leonardo. Vou ensinar para vocês algo agora muito legal e muito simples que pode ser utilizado no Adobe Audition, que é nomear as faixas de áudio. Como eu já disse em outras vídeo-aulas, o programa tem até 128 faixas de áudio. Então aqui, por exemplo, tem a track 1, a 2, a 3, a 4 e vai até 128. Vou descer aqui e aqui. A última track é a 128. Então você pode gravar até 128 faixas ao mesmo tempo, separadamente, como você preferir. Bem, e você pode nomear essas faixas para que você depois consiga saber sobre o que você está fazendo no programa. Por exemplo, eu vou gravar uma faixa aqui e essa faixa vai ser, por exemplo, a voz-guia. Então eu vou clicar no R e vou gravar normalmente. Então vamos cantar uma música muito conhecida por todos vocês. Parabéns pra você nessa data querida. Beleza, essa daqui é minha voz-guia. Então para eu não me perder quando eu estiver fazendo a edição, porque a partir dessa voz, depois eu vi várias outras em canais diferentes, em tracks diferentes, eu posso chegar a vir aqui no track. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Aqui ó, na track 1. Clico com o botão do mouse aqui em cima, vai ficar azul. Então, com o teclado eu posso escrever. Voz-guia. Ok? Aí agora eu vou passar para a segunda voz. Vou fechar o canal de cima e vou passar para o canal de baixo. Vou gravar, apertando aqui na bolinha vermelha e vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida. Ok? Então agora eu já tenho aqui voz-guia e eu tenho aqui segunda voz. segunda voz. E assim eu posso ir organizando todo o meu projeto, para que eu saiba o que eu estou fazendo, para que serve essa faixa, o que eu estou fazendo nessa faixa, o que eu vou fazer na outra, porque como eu já falei para vocês em outras videoaulas, quando nós vamos fazer a gravação de áudio, a gente não grava tudo direto. Nós gravamos em faixas separadas, muitas vezes nós gravamos frase a frase, como se fazem os grandes artistas, e como eu fiz aqui, a gente muitas vezes grava de estrofe em estrofe, e aí vai, né? E assim é feita a gravação. Então, para ajudar vocês aí a organizar, então, sigam esses passos. Nomeiem as suas tracks, para que vocês possam ter mais facilidade depois de reconhecer o trabalho que vocês estão fazendo. E não se esqueçam, na hora que vocês estiverem fazendo a gravação de voz, sempre lembra de vir aqui em File, Save Session, ou seja, Salvar Sessão, que é você salvar o seu projeto, dá um nome para ele, por exemplo, Parabéns, Clique em Salvar, Espera um pouquinho o programa, né? Salvar, vai vir essa caixa, vai para essa caixa para vocês, você aperta um Yes, dá um Save aqui, porque você agora está salvando em formatos de MP3 todas as suas gravações que estiverem na Multitrack, tá? Ou seja, que estiverem nesse lado aqui, as que estão desse lado aqui, e não estiverem aqui na Multitrack, não serão salvas. Perceba que, somente, eu tenho duas faixas aqui, e somente duas apareceram com o nome que eu dei, parabéns. As outras, quando o programa voltar, elas não vão aparecer, vão aparecer só essas que foram salvas, porque estavam aqui na Multitrack, ok? Na Multitrack View. Então, essa é a minha dica para vocês, para que vocês possam nomear aí o trabalho de vocês, os projetos, e à medida que vocês forem gravando, às vezes está colocando muitas vozes, sempre vem aqui e dá um Save, porque aí sempre fica salvo, e se o programa der um pane, ou travar, você pode encerrar ele normalmente, né? E aqui no X, ou no Gerenciador de Tarefas, e novamente, quando você abrir, o programa vai ser salvo, vai recuperar tudo que você já tinha feito, ok? Beijão, pessoal, até a próxima videoaula. Se inscreva no meu canal.